Ajuda-me ali, seu Edu. Não, não preciso não. É só pra pegar. Eu já tô pegando. Ah, ela ultou aqui. Só defende o nosso, corre daí. Já era. Boa. Errei o tiro, hein. Ah, mas de novo, saco. Ué, a gente pegou, quem que tava lá? Ali eles? Ué! Ué, os caras foram lá pegar o nosso, eu voltei e peguei o deles, pô.